Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Falando com o Dono. E hoje eu quero falar de um assunto bastante interessante, que é muito comum ouvir em as consultorias e ouvir dos manipuladores, não é? Dos gerentes e dos donos, não. É muito comum que durante uma consultoria ou durante a inspeção do fiscal da regional sanitária no estabelecimento, sejam então solicitadas algumas adequações relacionadas à estrutura, mas também relacionadas a hábitos diários dos manipuladores e a sua maneira como eles executam as suas tarefas. E é muito comum ouvir dos manipuladores a seguinte queixa. Maiara, é impossível fazer isso que você está nos pedindo, porque a gente não tem utensílios, a gente não tem estrutura para poder fazer isso. O que eu quero te falar hoje é ofereça para o seu manipulador condições de realizar o trabalho dele corretamente. Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Vem comigo. Eu já atuei como consultora em diferentes serviços de alimentação, franquias, restaurantes próprios e é muito comum quando o dono do estabelecimento me contrata que ele deseja eu fazer algumas mudanças, deseja fazer algumas melhorias, afinal você está contratando um consultor porque você quer melhorar um processo, melhorar um produto, melhorar uma estrutura, enfim. E muitas das vezes as queixas são relacionadas aos manipuladores, aos seus comportamentos e a maneira como eles trabalham. E nós como consultores ouvimos os nossos clientes e vamos então entender na prática como aquilo funciona para poder traçar uma estratégia que realmente atenda essa necessidade do cliente. E é muito comum perceber que muitas vezes o manipulador ele não faz algo da maneira que deve ser feita porque ele não tem condições para fazer. E não é condições físicas ou porque ele não quer fazer, mas a estrutura do estabelecimento não permite que ele faça aquilo. Por exemplo, eu fui num estabelecimento onde a vigilância sanitária exigiu que o manipulador fizesse a higienização correta das mãos entre as suas operações. Mas o que a gente percebeu é que o manipulador não poderia fazer aquilo, mesmo que ele quisesse, porque no estabelecimento não tinha um suporte para papel toalha, não tinha um suporte para colocar o sabonete líquido. Então assim, mesmo que ele quisesse higienizar as mãos corretamente e até tinha uma pia para ele fazer isso, ele não tinha materiais para fazer isso. E quem deve proporcionar isso para o manipulador é o proprietário do estabelecimento. Outra queixa muito comum é em relação às trocas de áreas de uniformes. E aí o manipulador fala assim para mim, eu não tenho como trocar o uniforme diariamente, porque eu só tenho esse uniforme. Então se chover e a minha roupa não secar, eu não tenho outro uniforme para ver de trabalhar. Ou então em relação à segurança do manipulador, um sapato adequado, uma luva adequada para determinada manipulação, quem deve fornecer isso para o manipulador, dar condições para ele executar a sua tarefa corretamente é o dono ou o gerente quando tem essa autonomia de investimento. Então assim, muitas vezes a gente se queixa do manipulador, mas a gente não está dando para ele condições de realizar o trabalho dele corretamente. Então se você é dono ou gerente, verifique se você realmente está fornecendo para os seus manipuladores, para os seus colaboradores, condições de eles fazerem o trabalho deles da melhor maneira possível. E aí a partir daí a gente começa como consultor, juntamente com você, a exigir que realmente as coisas sejam feitas corretamente, certo? Então se você tem dúvidas, se você não sabe analisar isso, se você tem percebido essa falha nos seus colaboradores e deseja melhorar os seus processos, o consultor de alimentos é o profissional que pode te ajudar a fazer isso, certo? Então não deixe consultar um consultor, de contratar um consultor que é o profissional capacitado para te ajudar a melhorar ainda mais o seu negócio, o seu serviço de alimentação, as suas vendas, os seus atendimentos. Certo? Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva no canal, aqui embaixo deixe o seu comentário, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, toda semana tem vídeo novo e você, é claro, é o roteirista desse canal, então pode deixar aqui embaixo a sua sugestão de vídeo ou a sua dúvida para eu responder para você através de um vídeo, tá certo? Eu te espero no próximo vídeo, até lá!